Oi, eu sou Miguel e hoje veio esse DVD aqui pra mim, lá do Cidadão Kane. É um filme clássico que teve novos ângulos de câmera e também foi o primeiro filme da história do cinema a ter uma narrativa não linear. E esse DVD aqui eu comprei no site das lojas americanas, porque eu não tinha nenhuma loja, então eu comprei no site mesmo. E é uma edição de dois discos, então agora vamos abrir. Aqui ó, tá o DVD. Esse é o DVD, vem com essa luva aqui, aqui está a lombada, tem duas lombadas e aqui temos a outra capa do filme. E o filme, no disco 1 tem extras e tá com áudio em inglês e legendas em português, espanhol. E o outro disco 2 tá legendado e com áudio em inglês, se chama Batalha pro Cidadão Kane, que é um documentário que eles fizeram com o Terá e Sustágio, como esse filme foi feito. Então, vamos abrir. É, tô tirando. Esse daqui é o filme, Cidadão Kane. A classificação dele tá com 12 anos. O filme conta uma história de um milionário que era dono de várias empresas. Até que ele morreu que a sua última palavra foi Rosebud. E ninguém sabia por que ele falou essa palavra. Então, tão desvendando um mistério pra saber por que a sua última palavra foi esta e o que se tratava Rosebud. Então, vamos começar. Isso daqui é uma luva, uma luva até que boa. Vamos tirar ela e temos aqui a capa de verdade. É um filme até que bom. E ele foi classificado na internet como o melhor filme da história do cinema. Então, vamos abrir. Consegui. Temos aqui o DVD do filme, que é Cidadão Kane. O filme foi dirigido, montado nas edições, produzido. E atuando o personagem principal do filme, que é o Kane, o Orson Welles. Que ficou popular por causa lá da rádio da Guerra dos Mundos, em 1938. O filme foi lançado em 1941. E aqui o disco 2. A Batalha por Cidadão Kane. O documentário. Um documentário bem legal, se dizer. E eu comprei esse filme, porque é um clássico do cinema. Trouxe novas técnicas. E eu quero ver o que esse filme trouxe das técnicas. Uma delas foi que eles gravaram um filme no chão. Colocaram a câmera no chão e começaram a gravar. Foi uma genialidade e o filme saiu até que um dos melhores filmes da história do cinema. Esse foi o vídeo, galera. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.